Oi galera, nós animais precisamos ter muitas habilidades para sobreviver na natureza. Uma dessas habilidades é a camuflagem. Tem muitos animais nessa floresta, mas dificilmente você vai conseguir vê-los. Eles estão camuflados, precisa ter muita atenção para conseguir vê-los. É uma habilidade especial, como uma formiga na casca de uma árvore. Também pode ser um porco espinho, atrás de galhos de uma árvore, usando sua cor para se camuflar. Ou um esperto esquilo. Um ratinho, quase da cor do solo. Ou um tucano, com suas cores. Mas poucos têm o poder de camuflagem da minha irmã. Tentem achá-la. Vocês vão se surpreender, ela é um animal muito habilidade. Acho que vocês estão achando. O que é aquilo? Parece um buraco. Será que tem um animal? Pupi, você é fantástica. Merece um Oscar por sua camuflagem. Shhh, não contei para ninguém. Amém. É um as negras. Amém. 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 Tchau, tchau.